Já estamos na semana do dia das mães e pra você que a grana tá um pouco curta, hoje eu trouxe uma sugestão de uma lembrancinha super simples, rápida e fácil de fazer pra você poder presentear as mães da sua vida, seja sua mãe, sua avó, suas amigas, suas irmãs, enfim, se você não quiser deixar essa data passar em branco, aqui tá uma sugestão bem fácil pra você fazer, tá? Tem esse coraçãozinho com tassel, aqui no meu caso eu coloquei uma alcinha pra chaveiro em formato de coração, pra deixar um charme mais especial ainda no trabalho e dar uma valorizada se você for fazer pra vender, enfim, e tá aí a sugestão. Antes da gente ir pra aula agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não esquece de deixar aquele joinha, tudo isso colabora e muito pro nosso crescimento. Bora aprender esse chaveirinho lindo agora? Iniciamos aqui fazendo o anelzinho inicial e trabalhando sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu volto na terceira correntinha aqui e eu volto preenchendo com pontos baixos, eu vou fazer ao todo cinco pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Que contados com aquelas duas correntinhas que a gente deixou aqui no cantinho pra virar, totalizam seis. Então, eu faço mais uma correntinha e viro o meu trabalho. Venho a partir do segundo ponto aqui e novamente vou voltar fazendo cinco pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, e o quinto ponto baixo lá naquelas duas correntinhas que nós fizemos no começo. Aí, novamente, uma correntinha, viro, e a partir do segundo ponto eu volto preenchendo com pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e o quinto lá naquela uma correntinha que nós fizemos pra subir. Até agora aqui, ó, nós temos três carreiras. Nós vamos precisar de um total de seis carreiras. Então, eu vou fazer aqui mais três carreiras, que é repetição só, e eu volto pra gente dar sequência. Então, feitas as seis carreiras, agora eu vou começar a fazer a abinha do lado, no caso, um dos lados do meu coração. Então, eu dou uma laçada, eu conto aqui, ó, uma, duas, três, ó, uma, duas, três, e aqui na quarta carreira, ó, estão vendo ali? Eu vou fazer os meus pontos. Eu vou entrar com um total de oito pontos altos, tá? Lembrando que eu costumo trabalhar o ponto alto alongado, que eu dou uma laçada, pesco o fio, eu tiro um, dois, e dois, tá? Dou uma laçada, pesco o fio, tiro um, dois, e dois. Mas, você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema, tá? O efeito é praticamente o mesmo. Então, eu vou fazer aqui oito pontos altos. Então, eu já fiz quatro, cinco, seis, sete, e oito. Aí, eu venho aqui, ó, nessa alcinha de fora aqui, ó, e entro com um ponto baixo. Aí, eu volto preenchendo aqui com seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E aqui, agora, eu vou fazer mais um ponto baixo, porque eu quero um ponto baixo no cantinho. Então, mais um. Aí, eu vou vindo aqui pela lateral, agora, fazendo seis pontos baixos também. Pegando um em cada carreira. Então, ó, um... Um, dois, três, quatro, cinco, e o sexto aqui, pegando essas duas alcinhas aqui da correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, um, dois, três, no quarto ponto aqui. No caso aqui, ó, a carreira de pontos baixos conta como um ponto. Então, um, dois, três, no quarto ponto aqui, ó. Vão restar um, dois, três pontinhos pra cá, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer novamente o lequinho com oito pontos baixos. Então, um, pontos baixos não, desculpa, pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, Cinco, seis, sete, e o oitavo ponto. Ó. Aí, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, ó, no cantinho. Fecho com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. E agora, eu vou contornar toda a minha volta com pontos baixos. Só que aqui no canto, eu preciso fazer alguns aumentos. Então, eu vou fazer três aumentos. Então, eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos. No terceiro, eu faço um aumento. Ou seja, dois no mesmo lugar. Aí, eu faço um ponto baixo e mais um aumento. O segundo aumento. Um ponto baixo. E o terceiro aumento. E aí, eu sigo preenchendo com pontos baixos. Mais aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Que são os seis pontos aqui dessa basezinha e mais um ponto alto daqui. Nesse ponto, feitos os sete pontos baixos, nesse do cantinho aqui, nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Aí, novamente, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E aí, eu faço os aumentos. Um primeiro aumento. Um ponto baixo. Aí, um segundo aumento. Mais um ponto baixo. E um terceiro aumento. E mais dois pontos baixos. Um em cada pontinho da base. Um, dois. E a gente chegou de novo lá no ponto baixíssimo, lá onde a gente começou. Então, eu vou fechar lá naquela uma correntinha que nós fizemos pra subir. Tá? Fecho aqui e faço uma correntinha. E tá pronto o nosso coraçãozinho. Eu vou precisar de duas partes iguais a essa. Essa aqui eu vou arrematar agora, e vou esconder o fio. E eu vou fazer mais uma parte, e daí eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente emenda essas duas partes. Pronto, eu finalizei a segunda parte. Agora, eu vou pegar as duas partes e vou colocar avesso com avesso, tá? Esses fios aqui, ó, eu vou deixar escondido pra dentro, então, eu não preciso arrematar todos eles, tá? Então, eu vou colocar aqui avesso com avesso. E eu vou pegar aqui, tomar cuidado, ó. Pegar um ponto baixo, no caso daqui, e lá do outro lado, pegar o mesmo pontinho. Só cuidar no primeiro, que dentro dos outros não tem erro, tá? Então, faço um ponto baixíssimo, pegando os dois juntos, o da frente e o de trás. Faço uma correntinha, no próximo de novo, pegando os dois pontos juntos, um ponto baixíssimo. E uma correntinha. No próximo, pegando os dois, ó, outro ponto baixíssimo e uma correntinha. E assim, eu sigo emendando até dar toda a volta nele. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E por aí vai, tá? Então, assim, eu vou fazer aqui. Até deixar uns pontinhos aqui no final, ó, até mais ou menos aqui, tá? Eu vou emendar, e daí eu volto pra fazer junto com vocês, que a gente já vai colocar daí o enchimento dentro também. Ó, fiz até esse pedacinho aqui. Já coloquei o enchimento, ó, como ele fica gordinho. Não precisa encher muito, assim, pra não ficar muito estufado, porque senão ele aparece o enchimento que tá dentro, né? E daí tira um pouquinho o detalhe vermelho, né? Ele fica mais... parece desleixado. Então, tá. Aí, aqui, é só seguir até o final, ó. Fiz uma correntinha, e aí eu vou terminar de fechar aqui. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cuidando pra não crochetar junto a fibra. Tá? Empurrar ela bem lá pra dentro. Até chegar aqui naquele pontinho que a gente começou. E aí, fechamos todo o coraçãozinho. E agora, eu faço uma alcinha com dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E prendemos com um ponto baixíssimo no mesmo pontinho. A gente fez o último ponto e fecha com uma correntinha. Aí, é só cortar o fio, puxar aqui pra ele ficar bem firme. E esconder pra dentro esse fiozinho aqui, tá? E tá pronto o nosso coraçãozinho. Vamos agora pra parte do tassel. É, vamos agora pra parte do tassel. Então, eu vou cortar um pedaço de fio. Grandinho aqui. Aproximadamente uns 30 centímetros. Aí, eu venho aqui no pontinho inicial. Pontinho central aqui de baixo, na verdade. Ó, de trás pra frente. E puxo o fiozinho pra trás. E daí, pego ele aqui por dentro, ó. Isso assim, pra prender o fio aqui. Agora, com a ajuda de uma agulha um pouco mais fina, eu vou pegar uma pérola de 12 milímetros. E vou trazer esse fiozinho aqui por dentro dela. E agora, pra fazer essa partezinha aqui de baixo, ó, pra gente ter essa altura aqui, eu utilizei como referência um celular, tá? Aí, eu peguei um celular nesse sentido aqui. Aí, eu vou segurar aqui embaixo, ó. E eu vou dar a conta aqui embaixo, sempre quando eu passar aqui por baixo, uma volta. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze voltas. E aí, é só cortar o fio e tirar ele aqui do celular. Ó. Agora, eu pego esse fiozinho aqui, vou abrir ele. Um deles eu passo aqui por dentro. E eu vou amarrar ele de uma forma aqui, eu tenho que amarrar aqui em cima, mas ele tem que ficar bem retinho pra baixo. Então, vou dar um nó. E vou colocar ele aqui pra baixo. Vou dar um nó. Bem forte. E um segundo nó pra ele não soltar. E aí, eu arrumo aqui, essa partezinha toda pra baixo, tá? Aí, aqui embaixo, eu já posso cortar. Depois, a gente nivela ele. Ó. E por fim, agora, eu cortei mais um fiozinho de aproximadamente trinta ou quarenta centímetros, ó. Eu vou colocar uma pontinha aqui pra cima. E a outra, ó. Eu vou enrolar aqui embaixo. Vou enrolar de baixo pra cima, bem firminha. Então, uma volta. Ó. Aí, eu deixo ele bem preso aqui. E eu vou enrolar duas, três, quatro voltas. Quatro voltas já é o suficiente. Tá? Ó. Quatro voltinhas aqui. E aí, eu amarro aqui. Essas duas pontinhas. Bem firme. Aí, pra esconder, eu pego a agulha mais fina. Aqui, eu tô usando a agulha de dois milímetros. Puxo uma pontinha pra baixo. E com bastante delicadeza, ó. Você vai puxando e vai conseguir esconder esse nozinho pra dentro. Aqui, eu vou puxar lá pra trás. E aqui atrás, eu puxo ele pra baixo. Tá vendo? Ó. Aí, se achou que ficou muito pra baixo, essa parte aqui, você pode puxar ele pra cima. Empurra ele aqui um pouquinho pra cima. E ele vai. Tá? E aí, aqui embaixo, é só nivelar, cortar bem retinho. Tá pronto o nosso chaveirinho. Tá? Se você tiver dúvida de como fazer essa partezinha aqui debaixo do tassel, eu tenho um vídeo onde eu ensino só como fazer esse tassel. É um chaveiro só de tassel, sem essa partezinha aqui de cima. No caso, sem o coraçãozinho, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, tenta assistir esse vídeo, que daí, provavelmente, você consegue sanar as dúvidas que você tem, tá? E daí, pra finalizar, é só colocar uma alcinha, daquelas pra chaveiro. Aqui, eu tenho uma alcinha em formato de coração também, tá? Pra dar um charminho todo especial, dar uma valorizada no seu trabalho. E tá pronto a lembrancinha pra você presentear as mães da sua vida. Se tá faltando a grana aqui, é uma sugestão bem barata, simples, rápida e fácil de você fazer. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!